Olá, tudo bem com você? O passo a passo de hoje vai ser esse lindo gnomo peso de porta. Quer aprender? Vem comigo! Vou começar pela base. Você corta uma garrafa de 2 litros, 14 centímetros e enche de areia. Areia para construção ou areia para gato. Coloca dentro de um saco, dá um nó, aliás, dois sacos, dá um nó bem firme e em seguida vamos fazer um fuchico bem grande. Esse fuchico aqui, ele é na malha, é com 34 centímetros. Se for no tecido, você vai fazer o centímetro com 37. E em seguida, você coloca a base de areia aqui dentro do fuchico, puxa bem, você tem que deixar bem acomodado aqui dentro. Arremata bem, fecha bem direitinho esse buraco, porque em seguida vamos para o bracinho dela. Mas antes eu vou fazer esse acabamento aqui, para você ver que tem que ser bem feito esse acabamento. Com uma linha bem firme, eu estou usando uma linha de pés ponto, mas pode ser aquela de pipa, enfim, uma linha que seja bem resistente. Você faz várias vezes aqui e arremata bem. Agora vamos fazer o braço. Vou lhe ensinar a fazer o molde dos braços. Você corta um retângulo de 20 centímetros por 7,5. Quando você cortar, você dobra o meio, o retângulo, e arredonda as duas laterais. Em seguida, você abre o molde, posiciona em cima do tecido pelo lado avesso, risca ele todinho. Quando você riscar, você deixa a margem assim de meio centímetro, aí dobra ao meio, e costura em cima do risco. Ele vai ficar assim, você deixa uma abertura aqui, para encher, deixando uma abertura, para encher. Vai ficar assim. Agora, você não precisa encher esse espaço aqui, deixa quatro assim, uns quatro dedos, uns seis centímetros aqui, quatro centímetros quer dizer, sem fibra. Agora, vamos para a camisa. A camisa, ela é muito simples. A camisa, ela mede. É um retângulo, o molde da camisa, de 17 centímetros, ó, 17 por 10. Você posiciona em cima do tecido, risca e corta em cima do risco. Antes de fechar a camisa, você faz uma bainha de um lado aqui, faz uma bainha desse lado e outra desse. Aí, em seguida, você vira e passa uma costura aqui. Ela vai ficar assim, ó. É muito simples e rápido fazer esse gnomo peso de porta. Menina, se você estiver gostando dos meus vídeos, deixa o like, compartilhe com as amigas. E não, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Agora, vamos para o sapatinho dele. Os pezinhos dele, quer dizer. Aqui, ó, o pezinho dele é muito simples, ó. Você vai só posicionar, passa logo o tamanho. O comprimento é seis centímetros por quatro e meio. Você posiciona em cima do tecido dobrado, risca e costura no risco. Você deixa a abertura aqui para desvirar e encher. Ele vai ficar assim. Quando você não bota até o final o enchimento, aí você passa uma costurinha aqui, um alinhavo. Então, um pontinho de alinhavo. E aqui fecha. Olha, vocês estão achando fácil? O que vocês estão gostando dos meus vídeos? Deixa aí nos comentários. Agora, vamos para o narizinho dele. É muito simples. O nariz dele, eu fiz na malha. Ele mede cinco e meio. É um retângulo arredondado aqui as pontinhas, as bases, né? As laterais, quer dizer. Cinco e meio por quatro. Aí você vai fazer aqui como se fosse um fuchico. Eu vou começar aqui para você ver. É só assim, ó. Uma pontinha assim, ó. Um pontinho caracol. Você faz nele todinho. Quando terminar, é só colocar enchimento. Ele vai ficar assim, ó. Olha, ele fica ovalzinho. Eu não fiz ele redondo. Eu aumentei, ó. Esse aqui ficou menor. Eu aumentei esse, que eu achei mais bonitinho, maior. Agora, vamos fazer a barba do nosso gnomo peso de porta. Feito com fuchico. Você pega dois fios. Faz assim, ó. Quinze voltas com dois fios. Dá quinze voltas com dois fios. Quando você der as quinze voltas, você amarra aqui e corta embaixo. Aí, em seguida, ele vai ficar assim, ó. As quinze voltas. Agora, eu vou explicar a outra. Em seguida, você vai fazer com dois fios. Duas vezes. Dez voltas, assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Amarra em cima e corta embaixo. Faz duas vezes, ó. Aí, vai ficar assim. Aqui vai ser a barbinha dele. Agora, vamos para o chapéu. O chapéu é muito simples. O chapéu, ele mede aqui no meio, quinze centímetros e meio. E aqui embaixo, ele mede onze centímetros. Você posiciona em cima do tecido. Eu estou fazendo na malha, fio trinta. E esse aqui eu fiz na malha, fio vinte e quatro. Mas pode ser qualquer tecido. Pode ser até no feltro. Pode ser de tecido, testolene. O importante é vocês fazerem. Ó, você pega o tecido. Bota direito com direito. Posiciona o chapéu aqui em cima. Risca. E costura em cima do risco. Bem direitinho. Depois que você recorta. Vai ficar assim, ó. Você enche. Aí, vai ficar assim. Agora, vamos começar a montar. Você pode colar aqui embaixo EVA, feltro. Se não tiver, pode ser até um jeans bem grosso. Como eu vou fazer agora aqui. Esse jeans, ó. Vou colar esse jeans. Porque a pistola está um pouquinho de cola aqui, ó. Enganchando. Vou tirar aqui, ó. Ela passou muito tempo ligada. Ela ficou com cola acumulada. Aí, entupiu. Pronto. Gente, não pode esquecer de colocar essa base. Aí, em seguida, vocês acomodam bem a areia. Gente, vamos ter capricho nas peças. Fazer umas peças bem feitas. Simples. Que nem esse aqui. Essa aqui é uma peça simples. E rápida de fazer, né? E fácil. Mas, se você fizer no capricho, você vai vender. Porque peso de porta, dá pra ganhar dinheiro. Dá pra presentear. E agora, no final do ano, essa aqui é uma peça natalina. Serve pra decorar a sua casa. Pra decoração da sua casa. Vai ficar linda. Olha, eu já colei a base. Agora, vamos... A camisa, né? Vamos pegar e vestir a camisa. Você pode fazer com o tecido que você tiver aí. Não se preocupe. Até com jeans. Fica lindo. Você tem que deixar essa costura aqui, bem no meio, entre as duas costuras. Centralizar bem. Aqui, ó. Se tiver um fiapinho desse, você corta. Não vamos deixar a peça suja. Com ponta de linha. Tem que ser bem feito. Fazer com amor. Aí, ó. Aí, em seguida, você passa cola aqui, ó. No meio. Você vem com o bracinho. Aí, pressiona bem muito aqui, ó. Eu vou deixar o molde pra você. Do chapéu. Os que eu não passei, que não dá pra fazer, só com medidas. Olha. Em seguida, ó. Você olha a distância da mãozinha aqui, pra baixo. De um lado. O que deixar de um lado, tem que deixar do outro. Eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui dentro na camisa. E passar aqui. No corpinho e colar, ó. Pra ficar assim. Eu vou afastar um pouquinho essas aqui, ó. Você passa um pouquinho. A distância que deixar de um lado, da mãozinha. Tem que observar aqui, ó. Eu deixei dois dedos. Tenho que deixar dois dedos aqui desse outro lado também. Você expulsa aqui um pouquinho. Passa cola aqui embaixo. E cola aqui. E cola a mãozinha, olha. A distância que eu deixei nessa, eu deixei nessa outra aqui também. Porque a camisa ficou assim, meio folgadinha. Um pouquinho folgadinha. Aqui tem que pressionar bem e olhar se tá na altura certa, ó. Da altura da base, do outro lado. Pronto. Agora eu vou pregar o nariz. Colar o nariz. E em seguida, vou colar a barbinha dele, ó. Aqui, ó. Você, aquele que tem 15 voltas, com dois fios, você cola aqui no meio. Passa cola aqui, ó. Só um pouquinho de cola aqui. Cuidado pra não passar muita cola. Aí, pressiona aqui, ó. Esse outro aqui, você cola do outro, de um lado, os dois, né? Cola um aqui desse lado e o outro aqui. É porque eu ainda vou fazer o acabamento. Cola um desse lado e um daqui do outro lado. Agora eu venho aqui o outro. Ui, é me queimando. Aí, pressiona bem. Olha, já tá ficando lindo, né? Aí, em seguida, você vai aparar aqui, cortando assim, em formato de... Assim, ó. Você apara, deixando essa parte aqui comprida e apara aqui nas laterais. Assim, ó. Você pega a tesoura. Tá fazendo assim, ó. Faz do mesmo jeito do outro lado. Assim, ó. Como se fosse um U. Tem lã que é mais grossa. Aí, você diminui a quantidade. Aqui, ó. Você corta assim, ó. Aí, agora... Gente, uma nunca fica igual a outra. Agora, vamos colar o chapéu. Olha. Olha como já tá ficando lindo. Ó. Vou colar agora o chapéu. Passa só um pouquinho de cola aqui, ó. Na camisa. De um lado e do outro. E cola... O gorro. Não é chapéu, não, gente. Perdão. O gorro dele. O gorro. Eu vou colar e, em seguida, volto. Eu já colei o gorro dele todinho e deu um espantinho invisível. Agora, eu vou fazer esse acabamento aqui. Bota um pouquinho de cola aqui. É uma tira com a manta acrílica. Se você não tiver essa manta acrílica, você pode fazer com feltro. Aí, eu já rodeei isso aqui, ó. Vou continuar colando aqui pra você ver, ó. Você vai passando um pouquinho de cola, nada de muita cola e vai passando a manta. A manta, a largura dela aqui é um centímetro e meio. Se for feltro, é a mesma coisa. Aí, aqui, é o mesmo. Só passar um pouquinho de cola. Fazer o acabamento. Você corta assim no comprimento de 30 centímetros. Eu acho que dá certo. Dá. Eu acho não. Tenho certeza que dá certo. Olha como é que ficou. Não tá ficando lindo o nosso peso de porta? Você vai ajeitando assim a barbinha. Aí, em seguida, eu vou colar essa pérola aqui. Se você não tiver, você pode fazer um fuchico, comprar um pompomzinho cheio e colar aqui, ó. Só pra dar um charmezinho. Pouquinha cola. Aí, você, aqui, ó. Espera secar, ó. Pronto. Já colou, ó. Agora, vamos colar os pezinhos dele. Aqui, ó. Eu gosto de colar assim. Eu gosto de, primeiro, ver o lugar que vai ficar. Deixa aqui uns 3 centímetros aqui no meio. E cola. Dá pra ver, Thaís? Aí, ó. Pronto, ó. Agora, é só passar a cola. Levanta aqui ele. Assim, ó. Bota um pouquinho de cola aqui. E outro pouquinho de cola aqui. Aí, como eu usei o jeans. Aí, eu uso duas camadas de jeans. Agora, eu vou colar a outra parte de jeans. Se fosse o EVA, primeiro, você cola os pezinhos. E, em seguida, cola o EVA. Aqui, como eu tô usando jeans, aí, eu tô fazendo assim, ó. Colei o jeans. Aí, agora, eu venho com essa outra parte aqui. E, colo. Pra fazer o acabamento, ó. Dos pezinhos. Vocês entenderam? Se for EVA, primeiro, cola o pezinho. E, em seguida, eu vou colar aqui e volto. Pronto, eu já contornei com a manta acrílica. Como eu falei pra vocês. Pode ser a manta acrílica ou feio. Agora, vamos botar esse fio aqui, prata. Poderia também ser um dourado, ser um verde. Você começa colocando um pingo. Usando essa cola aqui, ó. Pega mil. Porque a outra cola, ela mancha o tecido. Você dá um pouquinho aqui da cola. Aí, cola. Espera secar um pouquinho. Aí, vem só arrodeando assim, ó. Você vai dando volta no gorro dele todinho. E, aqui. Não precisa passar cola nele todo, não. Só assim, ó. Pra ir fixando. Aí, chegou aqui na frente, passa mais um pouquinho de cola. Essa cola não mancha. Ela é ótima. Quando ela seca. Vai só enrolando. Olhando a distância, mais ou menos, assim, ó. A distância daqui, aí deixa no próximo. Mais ou menos aqui. Aí, um pouquinho de cola. Espera secar. E também, ó. A distância. Essa daqui ficou muito alta. Desce mais um pouquinho. Eu vou continuar e volto já, para o vídeo não ficar muito longo. Já colei essa, esse fio aqui que eu falei, o fio prata no gorro dele todinho. Gente, quem gostou, deixe o seu like e compartilhe com as amigas. Essa aqui, se inscreva no canal, quem não for inscrito. E essa aqui é um bom peso para você vender agora no Natal. Você vai ganhar dinheiro vendendo esse peso de porta. É um peso de porta diferente, fácil e rápido. Quem fizer, me marca no Instagram, é arroba arte com a Amélia. E obrigada por ter ficado até o final. E até o próximo. Tchau!